Hey Jude, não fique assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Hey Jude, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver de esperança Hey Jude, olha pra mim Veja o dia como está lindo Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia E aí Música